Pra mim você não serve pra nada aqui no jogo. Não? Pra nada. Quem é que mandou a própria amiga pro Paredão ontem porque não soube contar voto? O quê? Você? Eu não soube contar voto não, queria puxar você mesmo. Você não soube? Não, queria puxar você mesmo. Você acabou mandando a sua amiga, a sua aliada pro Paredão. Não, não mandei minha amiga não. Você queria mandar o BIN? Você queria mandar o BIN? Óbvio que não. Você queria mandar o BIN? Parecia que você queria mandar o BIN. Oi? Deixa eu... Por que que eu vou querer mandar o BIN? Ó. Eu queria mandar o BIN? É, não sei. Por que que eu vou querer mandar o BIN? É melhor você ficar calada, né, velho? Deixa quieto, né? É melhor eu ficar calada? Pô, velho. É melhor você ficar calada. Por que que eu quero mandar o BIN, garoto? Fala, não faz sentido nenhum o que você tá falando. O que que eu tenho a ver com o BIN? É sim. Se eu não votei nele, o que que eu vou querer mandar nele? Porque você queria votar na pessoa que fosse mais votada porque você não queria ir pro Paredão. Não queria ir pro Paredão. Não, queria te mandar pro Paredão. Aí tava armando pra querer botar ele no Paredão. Não, senão eu iria votar no BIN e não votaria no BIN? Aí quer dizer, o cara... Eu armei pra botar o BIN no Paredão. O cara saiu... Não, 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 não. Quando você tem aliado... O cara saiu, boa sorte, Yasmin. Agora eu vou ter que me deter. Porque quando você tem aliado, você tá... Que as meninas ficam ao meu favor. É sim. É sim, Davi. Você tá... Que as meninas ficam ao meu favor. E agora fica vomitando, falando merdinha. Você tá... Ou você tá com ciúme porque é... Porque eu quero defender Bia, Lani. Você fica... Porque ela não é meu top 5, pô. Por que você não fala que você queria botar o BIN lá no Paredão? Eu quero botar o BIN lá no Paredão. Eu quero defender as minhas amigas. E botar aqui no Paredão. As minhas amigas. Eu não queria que as mim e nem a Manny fosse. Só que a gente botar no Paredão pro outro. Vai pro outro. Você é otário, moleque. Eu sou seu inimigo. Mas cuidado. Cobra. Aqui é uma cobra aqui. Cobra não, meu amor. Eu botei meu top 5. Tá achando que gostou você? Tá achando que gostou você? Eu fico com você até com isso daí. Você cobra, velho. Fico com isso aí. Você é só um babaca. Você quer ser babaca. Na mão desse daqui, garoto. Eu falei isso com você. Cala a boca. 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 Vai tomar no olho do seu... Não. 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 Vocês ficaram quietos. Agora você fica falando cuidado? Não, elas acham que a personalidade... Você é inútil, ela é cobra. Cobra. Você bota na pessoa e depois fica falando com a pessoa. Você cobra na pessoa. Não botei no Pinho. Cobra. Cobra, 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 cobra... Cobra é inútil, cobre é inútil. Cobra é inútil, cobra é inútil. Cobra é inútil. Você tá bem, Davi? Inútil? Gente, você é mais do que eu acho. Eu não sou inútil. Ele faz tudo. Vai chegar agora e falar que... Aqui quer se aparecer em cima da história dos outros. É deixa ver agora. Quem quer você desde o primeiro dia? O que aconteceu, gente? Cheguei agora. Quem falou o meu nome no rolê? Foi você que falou! Eu falei mesmo e falo! Que tão pronto, filhão! Que tão pronto! Vai me beijar, vai me beijar! Vai me beijar, vai me beijar! Vai lá, vai! Chega! Que é uma geração! Vai me beijar, vai me beijar! Vai lá, vai! O que você faz, otário? Vai lá! Vai lá, cobra! Vai me beijar, vai me beijar! Vai me beijar! Abenizando o lobo de cobra!